Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Gorsini, hoje é quarta-feira, 31 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Presidente Bolsonaro assina hoje o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. É mais uma medida que deve alavancar o setor de cargas no país. Novo acordo do Ministério da Justiça deve reforçar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. E veja também, começa amanhã em todo o país, uma pesquisa para saber como anda a saúde do brasileiro. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro assina daqui a pouco em Anápolis, Goiás, o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. 2 bilhões e 700 milhões de reais vão ser investidos no trecho entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A nossa equipe que acompanha o presidente já está em Anápolis. Luana Kallen traz de lá os detalhes pra gente. Olá, Luana. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil. Nós estamos no Porto Seco Centro-Oeste, em Anápolis, cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Isso porque a Ferrovia Norte-Sul passa exatamente por aqui. O consórcio, o vencedor, vai ser responsável por operar um trecho de 1.500 quilômetros, de mais de 1.500 quilômetros, aliás. E como você disse, esse trecho sai lá de Porto Nacional, em Tocantins, passa aqui por Anápolis e vai até o interior de São Paulo, até Estrela do Oeste. Pelo direito de operar esse trecho pelos próximos 30 anos, o consórcio terá de fazer investimentos como a implantação de oficinas de manutenção e postos de abastecimento, garantindo também a manutenção e a conservação da ferrovia durante todo o período concedido. Mas toda a Ferrovia Norte-Sul tem mais de 4.100 quilômetros e, quando estiver pronta, vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. A cerimônia de assinatura de concessão desse trecho central da Ferrovia Norte-Sul começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações sobre a agenda do presidente. Olá, Luciana, bom dia para você. Oi, Luana, bom dia para você, bom dia, Renata, e bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve voltar para Brasília por volta do meio-dia, depois desse compromisso em Anápolis, e às duas da tarde ele já tem compromisso aqui no Palácio do Planalto. O encontro é com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross Jr. Ross está aqui no Brasil esta semana para reforçar o intercâmbio entre os dois países. E de acordo com um comunicado oficial do governo norte-americano, ele veio reforçar o compromisso do governo Trump, abre aspas, com um forte relacionamento comercial e econômico com o Brasil, fecha aspas. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participam desta reunião. E ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou a revisão de várias normas de segurança do trabalho que atualmente dificultam a vida de empregadores aqui no Brasil. Com essa desburocratização, o governo quer modernizar o mercado de trabalho. Vamos ver a reportagem. O Brasil tem atualmente 36 normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Elas geram a possibilidade de aplicação de quase 6.900 multas a empresas. Três mudanças foram anunciadas já nesta terça-feira. Uma delas é a revogação de uma regra que exigiu uma inspeção prévia de fiscais do trabalho para abertura de negócios. Para o governo, não existem profissionais suficientes no país para essa obrigatoriedade. Outra mudança foi a revisão de uma regra da década de 70, relativa a máquinas e equipamentos. Por fim, foi revisada ainda a obrigatoriedade de treinar trabalhadores que mudam de emprego dentro de uma mesma atividade. Se por um lado nós temos a responsabilidade de resguardar a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador, a produtividade das empresas, por outro lado nós não podemos continuar a ser uma fábrica de criação de obstáculos burocráticos para quem quer empreender nesse país. A palavra de ordem, justamente logo após a reforma da Previdência, que era o buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil, a palavra de ordem é emprego e renda. E o Marinho já inaugura essa nova fase também, fazendo essa modernização do mercado de trabalho. Como as iniciativas, o governo prevê um impacto positivo de 68 bilhões de reais em 10 anos para as empresas. A ideia é reduzir a burocracia e o custo Brasil, especialmente para as microempresas e empresas de pequeno porte, sem desproteger os trabalhadores. Para o presidente Jair Bolsonaro, há um excesso de regras que travam a economia. Esse excesso de regulamentação leva à paralisação da economia. E nós estávamos, sim, cada vez mais engessados e paralisados. E tínhamos que mudar isso daí. A revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas. E isso, sim, pode destravar a nossa economia e nos levarmos no caminho da prosperidade. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional para Altamira, no Pará, onde, na segunda-feira, uma rebelião na unidade prisional deixou 58 mortos. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A Força de Intervenção Penitenciária vai atuar no Pará por pelo menos 30 dias. A autorização foi publicada numa portaria hoje no Diário Oficial da União. E, de acordo com o Ministério da Justiça, a Força vai atuar na guarda e vigilância de presos. A decisão atende um pedido do governador do Pará, Hélder Barbalho, diante de uma rebelião provocada por uma briga entre facções rivais no presídio de Altamira. Mais um corpo foi encontrado ontem no local e o número de mortos já chega a 58. 16 dos presos envolvidos nesse massacre começaram a ser transferidos ontem para Belém. Pelo menos 10 deles vão para presídios de segurança máxima cedidos pelo governo federal. O número de profissionais envolvidos nessa força-tarefa não foi divulgado pelo Ministério por questões de segurança. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, começa agora em agosto a segunda pesquisa nacional de saúde. O levantamento é feito a cada cinco anos e ajuda na criação de políticas públicas para o setor. Vamos ao Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. A pesquisa é uma parceria do Ministério da Saúde com o IBGE. Isso era feita em mais de 180 mil residências de 3.200 municípios de todas as regiões do país. Os entrevistados vão responder a perguntas sobre as características do domicílio, questões sobre educação e rendimento, além da situação de saúde dos moradores, como estilos de vida, doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, entre outros temas. Os dados coletados vão servir para elaborar e aperfeiçoar ações e políticas na área de atenção à saúde, como o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a Estratégia de Saúde da Família e o Programa Farmácia Popular. O levantamento, Renata, vai até dezembro e é importante que as pessoas atendam os pesquisadores e colaborem com eles, que estarão uniformizados com coletes e crachá de identificação do IBGE. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas informações. O turismo de negócios no país cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o ano passado. Só esse segmento rendeu ao país R$ 5,5 bilhões. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem os detalhes. Bom dia, Ricardo. Olá, Renata. Olá, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Com o perdão da redundância, turismo de negócios é um excelente negócio para o setor. Quem viaja para participar de convenções, fechar contratos ou para conhecer novas oportunidades de ganhar dinheiro no Brasil afora, acaba movimentando a economia e faz o setor turístico crescer. A vantagem é que esse tipo de turismo acontece o ano todo, não apenas nos períodos de temporada. As pessoas que viajam a negócios também acabam gastando mais do que os turistas comuns. Somente no primeiro semestre deste ano, elas movimentaram mais de R$ 5,5 bilhões. O número é da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, que também aponta que as viagens a negócio subiram quase 15% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2018. Entre os setores que mais apresentaram alta, de acordo com a pesquisa da AbraCorp, estão o rodoviário, 57%, o de hotelaria, 26%, e o de aviação, 25%. Dados do Ministério do Turismo, também apontam que em 2018 o turismo de negócio foi o segundo principal motivo da vinda de estrangeiros para o Brasil. O gasto médio por dia desses viajantes foi de US$ 84. E o principal destino, viu Renata, é São Paulo. Agora você já tem mais motivo para visitar a gente aqui. Verdade, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Bom dia. O Ministério da Infraestrutura, em parceria com os governos do Amazonas e Rondônia, assinou o convênio de delegação do Porto de Manaus. A partir de agora, toda a área será administrada pelo Estado do Amazonas. Desde 2014, o porto estava sob a administração da Companhia Docas do Maranhão. A medida do governo federal pretende devolver a autonomia da gestão dos portos aos estados. O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais rentável do mundo, segundo a Polícia Federal. Um novo acordo firmado pelo Ministério da Justiça deve reforçar o combate a esse tipo de crime. No Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para aumentar a troca de informações sobre o tema. Para que nós possamos aprimorar os instrumentos disponíveis para a apuração dessa atividade de tráfico de pessoas, a exploração de trabalho de maneira indevida. Para o ministro Sérgio Moro, é preciso aumentar as parcerias dos órgãos públicos para combater o crime e também a cooperação entre os países para evitar novas vítimas. Esse crime de tráfico internacional de pessoas é um crime que muitas vezes não se soluciona, não se investiga, não se pune sem que haja cooperação entre os países. Igualmente, há necessidade de criar instrumentos que não só busquem a punição desses crimes, mas a prevenção de sua realização. A ministra Damaris Alves também falou sobre as ações previstas pelo governo para reforçar o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Estamos trazendo um aplicativo que vai ser entregue nos próximos dias, quando uma criança desaparecer, uma mulher desaparecer. Em menos de meia hora, todos os telefones de policiais do Brasil receberão o nome da pessoa desaparecida, a foto, o lugar onde desapareceu. Especialmente os policiais que estão em área de fronteira. Então os aplicativos serão entregues em breve. E temos uma nova ouvidoria que está sendo entregue para o Brasil. Essa ouvidoria de direitos humanos, o canal 180 e o canal 100, está aí agora para receber de verdade. E o nosso objetivo é que esses canais atendam em menos de um minuto, quando uma pessoa desaparecer, a denúncia já chegar em menos de um minuto até a mão das autoridades. O assunto agora é esporte. Ontem foi mais um dia de conquista de medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos 2019. Destaque para o hexacampeonato no handball feminino. Na ginástica artística, Francisco Barreto faturou ouro por equipes e também no cavalo com alças. Já Arthur Zanetti ficou com a medalha de prata nas argolas. E o homem mais forte das Américas é brasileiro. Fernando Reis conquistou mais um ouro para o Brasil no levantamento de peso. Ele agora é tricampeão pan-americano. As meninas do handball brasileiro estão rindo à toa. A equipe jogou a final com a Argentina e venceu por 30 a 21, conquistando o hexacampeonato dos Jogos Pan-Americanos. A vitória carimbou o passaporte das meninas para os Jogos Olímpicos de 2020 no Japão. O Brasil até agora tem 36 medalhas, 17 de bronze, 8 de prata e 11 de ouro. O Brasil está brilhando, né? Bom, a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.